Salmo Esponsorial 83-84 Quão amável o Senhor é a vossa casa, minha alma desfalece de saudade e anseio pelo lato do Senhor, meu coração, minha carne e a jubila, exulta e alegria no Deus vivo, mesmo um pardo ao encontrar briga em vossa casa, e a dorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar, vosso altares, ó Senhor, Deus do Universo, vosso altares, ó meu Rei e meu Senhor, felizes que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar, felizes os que vos têm sua força, e se decidem a partir quais peregrinos, o Senhor, Deus, é como um sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória, o Senhor nunca recusa bem algum, aqueles que caminham na justiça, quão amável, ó Senhor, é vossa casa.